Tenho a palavra, senhor presidente desta comissão de ciência e tecnologia, deputado Paulo Aviaco, meu amigo, deputado Zé Carlos Araújo, presidente da comissão de defesa do consumidor, deputado Edinho Bens, presidente da comissão de fiscalização e controle financeira, ministro Paulo Bernardo, ministro de estado das comunicações, general Sinclair, que é quem representa o ministro Celso Amorim, ministro da defesa, doutor Otávio Dabin e também o senhor Rafael Mandarino, do GSI. Eu vi atentamente todas as exposições e queria, antes de fazer e formular minhas perguntas, fazer alguns comentários. Na semana passada, numa audiência conjunta da comissão de relações exteriores da Câmara e do Senado, nós ouvimos o jornalista de nacionalidade americana, do The Guardian, que é um periódico inglês, o Gleinwald, que teve a oportunidade de ter uma longa conversa com o Snowden e tem, inclusive, os arquivos do Snowden. E ele fez afirmações, ministro, muito veementes. A primeira delas, desmentindo, inclusive, a afirmação de autoridades dos Estados Unidos, é de que o programa de monitoramento não se limita apenas a monitorar megadados. O programa dos Estados Unidos, ele invadiu e-mails no mundo inteiro, ele invadiu comunicações telefônicas, este programa, e aí eu queria que, V. Exª, também, os demais membros da mesa, se pudessem discorrer, principalmente o ministro Paulo Bernardo, que integra uma comissão, que foi constituída pela Presidente Dilma Rousseff, que tem dois níveis, o nível ministerial e o nível técnico. Se nós já tivemos dimensão do que significa um programa chamado X-Core, que é o programa de monitoramento. E segundo, também, a informação do Gleinwald, ele nos informara, também, que não só houve interceptação de conteúdo de e-mails e de ligações telefônicas, com ampla espionagem em todos os planos, no plano de Estado, chefes de Estado e dirigentes foram interceptados, empresas tiveram também suas comunicações interceptadas, e cidadãos brasileiros também. Também, ele nos informara que, esse programa, ele, no mundo inteiro, mobiliza 60 mil pessoas, das quais, 4 mil pessoas manipulam e manuseiam informações estratégicas. Inclusive, o Sr. Snowden, que era de uma empresa terceirizada. Portanto, um risco muito grande de vazamento e de venda de informações. Aliás, inclusive, comentava isso ontem com o embaixador Shannon, no almoço que foi dado ao secretário John Kerr, lá no Itamaraty. Também, outra coisa muito preocupante. Também, ele revelou à nossa comissão e à comissão do Senado, que as empresas dos Estados Unidos cooperam com esse programa. A Microsoft, Google, Facebook, todas elas cooperam, e, inclusive, cooperam amparada numa lei chamada FISA, que é uma lei que, juntamente com o Patriot Act, essa lei chega ao ponto de isentar essas empresas de responsabilidade criminal e cível pela violação desses dados, se for esses dados fornecidos a partir desse programa. E isso também nos preocupa muito. Dito isto, eu acho que o ministro Paulo Bernardo já teve a oportunidade de falar sobre o problema da ICAM, que é a agência reguladora dos Estados Unidos. Ministro, sei das iniciativas do governo brasileiro, em sucessivas conferências internacionais de comunicação, defendendo a necessidade de uma governança internacional, sei que o ministro Paulo Bernardo, inclusive, na última conferência, defendeu isso, eu acho que está na hora do dia, ministro, essa discussão, porque não pode uma empresa dos Estados Unidos ser a governança internacional da internet. Está mais do que na hora do dia a criação de uma governança internacional. Vossa Excelência também mencionara que o Brasil pensa em levar essa discussão para fóruns internacionais. Não seria o caso de levar essa discussão para o Conselho de Segurança da ONU, esse debate? Também, general Sinclair, uma pergunta recorrente, que foi de todos que participaram daquela audiência, é de se o Brasil está preparado para se proteger desse nível de espionagem que foi construída pelo governo dos Estados Unidos. E aí, essa pergunta também é comum para o general e ao ministro Paulo Bernardo, que providências o Brasil está adotando para se proteger desse tipo de monitoramento, desse tipo de investigação. Também é muito importante saber se os recursos orçamentários que são destinados são suficientes. Eu ouvi um artigo dizendo que o governo dos Estados Unidos está fazendo um aporte de um bilhão e meio de dólares, certo? No seu centro de defesa cibernética, para, já se fala inclusive de quatro forças, não mais só exército de marinha aeronáutica, mas uma quarta força, que é a chamada força cibernética também. Então, se nós estamos fazendo os investimentos necessários, se temos orçamento necessário para essa questão. Como também já foi aqui mencionada a questão do marco civil da internet, que ele é fundamental para submeter as empresas estrangeiras que atuam aqui no Brasil, e essas empresas, elas não submetem a legislação brasileira, e querem apenas submeter a legislação dos seus países. Portanto, é fundamental que elas submetam a legislação brasileira. E aí também ao ministro Paulo Bernardo, uma pergunta no sentido de que... Nós temos notícia de que a comissão técnica interministerial foi aos Estados Unidos. já manteve diversos contatos com autoridades dos Estados Unidos. O embaixador Schenner me falava sobre isso ontem. Quais informações nós já tivemos em função desses contatos? Também, ministro, gostaria de saber se nós temos notícia, conforme já aqui dito por mim e dito pelo jornalista Gleim Rewald, que nível, até agora, se essa comissão que está fazendo as apurações, se elas confirmaram que autoridades brasileiras, empresas brasileiras e cidadãos brasileiros tiveram suas comunicações telefônicas e de e-mails interceptados por esse programa. O Alcente já também falou da reunião da Unasul e as providências que foram adotadas. E também, só para concluir, senhor ministro, de concreto, além das informações que o senhor já deu, o que é que o governo brasileiro está pensando em propor no plano da legislação internacional para conter essa espionagem do governo dos Estados Unidos. Quero concluir secundando a palavra do presidente da Comissão de Comunicação, que eu considerei extremamente insatisfatória as declarações do secretário de Estado norte-americano e até realmente presunçosa no sentido de dizer, não só que eles espionaram, assumem que espionaram, essa espionagem em defesa não só dos seus cidadãos, mas também até cidadãos de outros países e que eles continuarão espionando.